Eu acredito que tenha sido influenciado por que esses turistas também têm uma aliação de um povo grande. E também foi fora de um período, não só festivo, teve um período dessa pesquisa fora desse período festivo. E em diversos lugares que estavam correndo, a população poderia participar. Então eu acredito que o prato típico ficou com a característica do povo de um povo grande. Essa tradição do Sobá, que temos o monumento, tem a Feira Central, ajudou também essa escolha, vocês acham? Eu creio que ajuda, principalmente no inconsciente coletivo. Embora na feira o que mais é consumido é o espetinho, o espetinho, mas o Sobá ganhou muito, o patamar é realmente da memória, da memória e da história. A pele lá no Curito, eu acho que é uma das contas no Sobá. Nós pensamos nesse período, mas o que ficou muito claro para a gente, que é a carne por terra, que é a vida de uma situação justa, que é uma da mesma do povo, e o que ficou muito importante para a gente, que é a carne por terra, que é a carne por terra, entendeu? Então por esse motivo, foi escolhida a carne por terra e não a carne no peixe. Embora o peixe, ele esteja na medida da nossa alimentação, mas ela não era, o outro dia, o meu, a própria óleo, ou o seu.